A CIDADE NO BRASIL 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 O que você falou assim, se derrindo, você vai sair daqui. Ok, vamos lá. Oi, você é o nome? Como você está? Mourad, eu estou vendo o nome do que você está aqui. Meu nome é Budua. Não, 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 melejo não, não, eu não estou, 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 eu estou, eu estou, eu estou a remunerado e eu estou aí. Então, você é tão legal, você não está aqui? Então, eu estou a сказала com uma série todos os teus dos burritos, eu estou aqui na minha可lidão, eu estou aqui em uma festa, o meu filho é que eu estou a amo. Eu acho que há um pacote de ver com que, que pode morrer seu carro, estou em morrer ele. Há, 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 há! Um pacote de ver com seus pacotes. Não, vocês vão morrer? Há, há, há! Nire, você tem que comer a pacote de ver com um pacote? Olha, há não, não tem um pacote de ver com ele. Vou ter, vamos nos vд하고. Eu vou deixar que eu nos masturar. Há, 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 há! É claro que nós estamos comendo um pacote de ver. Então, vamos dar 10 taca. Você vai dar uma boa boa. Ruhari, vamos dar uma boa. Senhor, não, eu não vou dar uma boa taca. Mas vamos dar uma boa taca. Mas vamos dar uma boa taca. Mas vamos dar uma boa taca. Se você não gostou de dar uma boa taca, então eu vou dar uma boa taca. Não, Senhor. Por que? Nós temos uma boa taca. Nós temos uma boa taca, Senhor. Não, Senhor. Ah. Isso é muito grande. Veja, como você pode fazer uma boa taca? 500 taca? Senhor, eu não vou dar uma boa taca. 1,000 taca? Não, Senhor. 10,000 taca? Não, Senhor. Isso significa? Senhor, eu não vou dar uma boa taca. Eu não vou dar uma boa taca. É uma boa taca? É um obrigado. Não, não vou dar uma boa taca. Como é que você pode dar uma boa taca. Só uma boa taca? É um mil gutes? Não, Senhor. Por favor, vamos ao mesmoar. Então, vamos ao mesmoar. 10 anos de Tony. Oh, olha, é um problema! Nesse de todos os anos de Tony. E aí, você vê que quando dia? Você não vai comer o dia. A dia, a dia, a dia. Mas, vamos ao mesmoar. Mas, vamos ao mesmoar. Mas, vamos ao mesmoar. Resolução! Vamos ao mesmo tempo. Ordhêk Rájjô! Mas o último acto está em que ele se envolveu. Ordhêk Rájjô, moharáj? Eu sei! Eu sei! Eu sei! Você não vai para a humanidade, você sabe que você conhece. Moharáj, ordhêk Rájjô tá aqui? Eu não sei! Eu sei! Eu sei! O peda有沒有... Não quero dizer o долhado programa, desde que são as obras? Bele, você deve ver que Deus fixe? D nueva vida, Moharáj. Por favor Turner, por favor? Você deve ver existe a combateitude Por tanto tempo você vai ver. Segura de ver que as фильмas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau.